Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18, pra mim tanto faz 18 chamadas Eu não perco nesse sábado, entendeu? Vai ter... Eu não perco nesse sábado, entendeu? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vai pra calar a boca aí, família Silêncio, por favor, pra cima aí, família E minha bola esquerda Uou, 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 uou Vai, vai, vai É o gringô, não faz rap de raiz Porque você não honra os seus pa-país Morô? Aí, tio Agora o cante vem aqui em brasa Botando fogo na brasa Mato você e até o brasa Se for preciso Você tá ligado que eu vou tirar Seu dente do siso Então presta atenção Porque eu não tô indeciso E eu tenho um tom Hoje você apanha igual inimigo Do ex, ex, ex Tentacion Você tá ligado Não te matar é uma tentação Aí, irmão Essa aqui é a parada Seu frouxo Vai sair dessa batalha Com o olho roxo Até porque essa é a circuncisão Olho roxo ou não Você nunca passou a visão Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer É a raiz Só que eu mando aqui na roda Aí você vê que hoje eu sou aqui O problema que você não poda Então se liga Eu mando a improvisação É que você é que você tá show E eu que sou o triple x e trago a ação Enquanto cê só tem Enquanto amiga mano Eu te deixo na lama Eu deixo na lama Eu vou improvisando Enquanto isso cê sonha alto Mas nunca tá voando Cê nunca tá voando Só fica no chão Vem que mano A mela aqui nessa improvisação Então disfarça o drama Eu respeito meu conteúdo Eu escrevo rap de verdade Não merda pra roi de luxo Cê entendeu? Pode pra que eu já te mato mano Na sagazidade Ae famície Vamos pra votação Ode de rima Barulho pra cima do Cante Barulho pra cima do Gringo Gringo a zero Gringo recomeça É o Cante que diz que faz um trocadilho Mas só no joguinho que ele troca tiro Então se liga Eu mando na improvisação Não adianta na vida real querer pagar de nada não Porque mano Aqui eu sou capaz Enquanto isso cê tenta ser algo que nunca vai ser rapaz Cê tá fraco nessa levada Viu que não conseguiu no primeiro na levada Tá até mordendo a mão Tá todo vergonhoso Se liga mano Vem que não vai ser o sonho estrondoso Enquanto isso Cê fica com o braço cruzado Vem que não manda nada Não tem atitude Nesse legado Pode pra que eu já procedei Vem que não vamos ter Não sei o que eu já fiz Vai, vai, aí, aí Pela boca, seu verso não me adianta Você fala, meu mano, de raiz Mas agora nesse país Por que você fala de raiz? Se rima você não planta Aí, meu mano, eu faço improvisação O meu cérebro é uma plantação Cê tá ligado, eu faço o verso que presto Raiz é de X, só que seu rap eu deu testo Morô, a guimar aqui é prática Vou te matando, meu mano, como se fosse morro lá de matemática Até porque, meu mano, eu não vou compor Seu rap aqui não tem valor Mano, não vou me esquecer, só vim para aquecer Não é triplo X Nessa batalha de rima, eu rimo triplo do que você Morô? Então vai vendo, meu mano, até porque Você não anima esse baile Eu vou te bancando com nível que é em style É matemática, mas cê não conta um bom freestyle Aê, você vai perdendo, mano, olha só Que agora eu vou te ensinar no proceder Fazendo rima pra boy de luxo Mano, cê me confundiu com o Kraut fazendo R.A.P Uou! Uou! Aê, pai! Uou! Cê, não, mano Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do grito Uou! Barulho pras rimas do Kanch Uou! E quem quer terceiro grito o quê? SONTE! Fala, irmão Fala, irmão O que cê quer? Não, tem vaga pra você mais não Fico com o pé É com o Lucão, viado Mano, falta três batalhas É o doido SONTE O BIT CACHORRO Esse moito vai ser louco, mano Aí, aí Vai 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 Tá, tá Salve, Kraut Eu ouvi seu som Sem ideia feia Mas manda reo aqui na roda Essa que é sua sereia Aí Pode cá Você não faz sua parte Olha, meu mano, o tênizinho do Restart Aê Então se liga, eu mando na improvisação Enquanto isso, do rap, cê não é o rei tritão Não é o rei tritão Eu chego pra falar Eu vim da Atlântida Prova que o rap hoje é o meu mar Demorou, maluco Eu já me emponho Sem essa aí de rei tritão Cê vai ficar tristonho Moro? Até porque essa é a questão Sou rap de verdade Vou rimar até o tritão Tristonho, mano Só que eu mando aqui Tu é sequela Até porque os mano é triste Canta lá na favela Então se liga Aí cê não tem atitude nem postura Cê vê que do seu rap ninguém atura Cala a boca, meu truta, que cê dá falha De lá você nem é Só faz uma média Pra tentar ganhar batalha Isso daí eu já vi Cê não me adianta Por que que não cola na relé de Roosevelt e Santa? Aê Porque eu te dou um esforro aqui no raciocínio Cê tá enganado Morava no morro Minha mãe trabalhou Tamo no condomínio Então se liga, eu mando a improvisação Aí eu te mostro esse é o conceito da evolução Eu faço rima na hora Porque esse é o meu posto Cê morava no morro Agora você rima E eu morro De desgosto Moro? Até porque Mano você só dá guela Na guima na hora O verso de ambiente esvarela Da hora mano cê é pução Vê que não tá mandando na improvisação então Sem caô aqui ninguém te atura De que adianta ter um foio na rua Uma atitude imatura Aê lá Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do cante Ooooo Barulho pra cima do gringo Ooooo Cante 2x1 Cante próxima fase família